Então galera, como volta aqui do Marvel no canal, eu resolvi trazer como está minha conta atualmente É o último vídeo que eu fiz mostrando minha conta já faz um tempinho E eu dei uma certa evoluída desde aquele vídeo pra esse Então, pra voltar no Marvel eu já vou mostrar como está minha conta Vou gravar mais alguns vídeos depois desse, não tenho certeza ainda do que eu vou gravar Mas um vai ser vídeo normal e outro vai ser vídeo editado Não sei se eu vou fazer o vídeo de um trailer do Marvel Ou se eu vou fazer o que os campeões falam durante os especiais Então, isso eu vou decidir daqui a pouco E enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês como está atualmente a minha conta Já vamos começar aqui no perfil Eu estou atualmente com 171 heróis 157.525k de avaliação Quem está no meu perfil é Guilhotine 3.45, Monstra Sangramento Bruto Logo em seguida já temos o Ultron 5.50 que está com pouca avaliação Mas não deixa de ser monstro Após ele temos o Loki Vocês sabem que eu gosto do Loki Mas uma boa pessoa hateia ele Por dizer que ele é ruim Eu não acho, mas tem gente que acha E temos o Noturno aqui também Noturninho nível 49 Padrão, defesa de guerra E de títulos Títulos os quais que eu tenho O meu título mais, digamos Especial ou mais raro É o lançador de teias Que eu ganhei por fazer o desafio do lançador de teias 100% Beleza? Temos também o título O pequeno ajudante do rock Que eu acabei ganhando Quando eu peguei ele na oficina do Rocket Como vocês podem ver aqui Eu tenho o Assassino Galáctico Que foi no evento dos Guardiões da Galáxia Volume 0 Que foi aquele evento que colocou Acho que a Angela Não, não é a Angela A Nebula ou Nebulosa Pra quem gosta de falar assim E o Yondu no jogo Temos o Scala Paredes Que eu ganhei quando Campo de Batalha ou Regresso Ah, esse aqui não lembro, cara Deve ser aquele evento do Homem-Aranha E do... E do Abutra Eu não lembro muito bem Mas deve ser Tem o Ministro da Punição Que eu ganhei É, esse aqui eu tenho que colocar Não posso deixar fora esse aqui Tem o Ministro da Punição Que eu ganhei quando Teve o evento do Carnificina E do... Do Punisher 2099 Recrutador do Bairro Amigável Que eu ganhei nas tarefas do Stark Senhor da Escuridão Que é o título mais velho Acho que eu tenho Que eu ganhei no Alvorecer das Trevas Que era a missão do Dormammu E do Derrute Que foi uma das missões Que eu gastei mais dinheiro no jogo Eu tive que gastar cenzão Aqui pra poder passar essa missão Tudo por causa desse título É que eu nem uso mais esse título Mas é só pra ter de coleção, né? Daí eu tenho o Anjo Caído Esse título comum Que eu nem vou mostrar muita coisa Porque não importa muito Porque é comum, né? Tem o Anjo Caído Tem o Apertando o Botão Esse aqui eu tenho que mostrar Porque esse aqui é raro Eu apertei o Botão da Morte Durante o Evento dos Guardiões da Galáxia O que que foi? Lembra que a Kabã Deu uma vez um botão E falou que não era pra apertar aquele botão? Então Eu ganhei o botão E falei Ah, vou apertar Foda-se também Eu apertei Ganhei uns fragmentos bosta E ganhei esse título O pessoal que deixou Ganhou quase a mesma coisa De fragmentos Ganhou um G4 a mais E uns negocinhos Mas nada a ver Daí eu fiquei Ah, foda-se também Nem ligo pra essas coisas Daí tá Peguei o Apertando o Botão É, tem o Assassino Psíquico Assassino Simbionte Ave de Rapina Devastador Devorador de Almas Que é do mesmo evento Do Dormamo Fantasma Rosa Que era o da Gwenpool E do Cable Mestre do Kwak-Fu Que era do Hyperion E do Rocket Não, do Rocket não Do Hyperion E do Pato Recrutador Que é o padrão Que a gente ganha E a gente achou De nem lembro Como eu ganhei Esse título Então durante a semana De aniversário Eu ganhei por causa Do aniversário da Cable Então eu vou deixar Aqui o ministro Da punição mesmo Mentira Eu vou mostrar as proficiências Eu ia colocar De novo atirador de tema Mas não vou Aqui as proficiências Que eu tenho também Não são Digamos as melhores Eu gosto de usar Essas proficiências Do jeito que tá Não precisa melhorar Muita coisa Pra mim tá bom assim Tem alguns pontos aí Que eu vou mexer futuramente Mas ainda não é coisa pra isso Primeiramente As proficiências Eu vou mostrar aqui Só as proficiências Que eu comprei Porque tem um vídeo No canal Com as mesmas proficiências Que eu já mostrei Pra vocês Como eu uso elas Pra que que serve Então dá uma procurada No canal Que é um vídeo Que não é tão recente Mas ele tem bastante conteúdo E eu recomendo Vocês a irem ver Beleza? Então Proficiência de compradas Assim digamos Eu tenho a penetração Que ignora 15% Da armadura a mais Do inimigo Quando você dá Acerto crítico Temo Precisão Que dá 425 Da avaliação crítica a mais A todos os campeões Ou seja Ele vai ter mais chances Da crítica no oponente E temos 475 De avaliação De dano crítico Em todos os campeões Que ele vai aumentar O dano crítico Essa aumenta E essa aumenta A taxa que é do crítico Beleza? É... Temos aqui também O canhão de vidro Que eu ganho 7,2% De ataque E perco 7,2% De saúde Temos aqui Suicidas Essa que eu tenho Nível 1 Que é a... Como é o nome? Coice Tem nível 1 do Coice E tem nível 3 Da coragem líquida Mas eu não uso elas Porque é... Mais ou menos Daí temos aqui As proficiências De defesa É... Eu tenho aqui Recuperação Que recupera 15% A mais De vida dos campeões Um guento Que a minha Tá nível 2 E recupera 2,0 De saúde por segundo É... No caso Cada meio segundo Então regenera 4 por segundo Temos aqui Aguentar firme Que dá 33% De chance de resistir A quebra de bloqueio Durante o bloqueio O que que é isso? Quando o campeão O inimigo Usa ataque pesado Eu vou ter 33% De chance De tipo Eu não tomar o dano É... Vai ser tipo A mesma coisa Que ele bate no bloqueio Eu vou ficar segurando Geralmente quando a pessoa Toma ataque pesado É... Quebra o bloqueio A pessoa voa longe E toma um dano Desgramido Então Essa daqui Você vai ter 33% De chance De não tomar esse dano E eu prefiro Usar essa proficiência Desse jeito Porque As vezes eu vacilo E meu celular Vê estrava Daí é melhor Ter isso aqui Como uma reserva Caso aconteça Uma cagada Beleza? Temos força de vontade Em nível 3 Que É... Meus campeões Regeneram 0,7% Da saúde Por segundo E ganham 135% Da armadura Até com o efeito Speed Ou seja É... Cada vez que o oponente Me der um debuff Eu vou ganhando É... Regeneração De 0,7% De saúde E assim por diante É... E pra finalizar Tem umas proficiências De utilidade Que eu tenho aqui Aparar nível 3 Pra poder desbloquear As outras ali pra frente É... Destreza nível 1 Porque destreza Não precisa mais que isso É... Estupor Que eu tenho nível 3 Que os atordoamentos Duram 0,5 segundos a mais Petrificar Que meus inimigos É... Quando eles estão atordoados Reduzem o ganho de saúde E de poder em 30% Se ele tá regenerando 100... 100 por segundo Ele vai regenerar 70 E... O poder dele Vai diminuir também É... Quanto ele gera Tipo... Eu aparei E ele tô batendo Ele vai ganhar o poder Da mesma quantia Que ele ganhava Enquanto ele não tava atordoado Tem uma que... É... Dispersão mística Nível 3 Que dispersão Nível 3 É o padrão O Arati fez um vídeo Sobre dispersão E eu achei muito interessante Faz um tempinho já Mas eu recomendo Vocês ir lá no canal dele E ver o vídeo Que lá ele explica O porquê De não ter... É... Dispersão nível 5 É... E qual é melhor Nível 3 Ou nível 4 Então dá uma passada No canal dele Que o conteúdo Tá bem bom É... E pra finalizar Temos aqui Detectar científico Que... Ela serve mais Pra... Pra guerra da aliança Como que... Como que utiliza Essa proficiência Eu tô num nó É... Digamos um nó 45 Eu vou pro 46 Quando eu derrotar o do 46 Ele vai... Digamos... Detectar O próximo campeão Que vai ter na frente É... Como essa aqui é científico Ele só vai aparecer Se é científico Se for científico Se for outro Vai ficar padrão É a mesma coisa Que o do detectar místico Se tiver um místico Na tua frente Ele vai aparecer Que é um místico E... Científico também Se não for nenhum dos dois Ele não aparece Então... As minhas proficiências São essas aqui Vou mostrar elas Bem rapidinho Pra vocês Porque tem um vídeo Já explicando elas Bem certinho Beleza Meus cristais Vou mostrar aqui Desculpa pessoal Tô com gripe Ainda bem que parou Deixa eu ver aqui Dá pra gravar uns vídeos Loucos É... Tem aqui Amplificador de arena Catalizador grau 3 Cristal dourado Cristal de missão Cristal de 4 horas Cristal de diário Cristal de pedra característica Premium De aliança É... Mais premium E... Esse coisa aqui De solo superior Beleza Vamos mostrar aqui Agora vou pros campeões Que é a parte que todo mundo Mais gosta De ver os campeões da gente Vou mostrar aqui então Todos eles De uma estrela Até os de 5 estrelas Vou começar aqui Com os de uma estrela Que são os menos importantes De uma estrela Eu tenho aqui os padrão Ou digamos O que a gente já ganha Básico no jogo Não tem muita Muita enrolação De 2 estrelas Aqui eu tenho alguns Que são meio raros Temos aqui a Tremor É... Punho de ferro Thor O Homem-Aranha Tecnológico Esses campeões Que eu vou clicar aqui São os campeões raros Que você só ganha Em determinado evento Ou determinada Alguma coisa Que acaba eu faço É... Tem o Visão Visão clássico Jaqueta amarela Tempestade Drax Senhor das estrelas Gamora Velho Logan Que eu ganhei também Num cristal que acaba deu Tem o Groot Que eu ganhei no evento Do Guardiões da Galáxia Tem a Jenny Foster Que eu ganhei Nem lembro como é que eu ganhei ela Tem o Magneto Rocket O Ultron O Colossus Imparável O Agente Venom O Agente Venom ganhei no evento do... Como é que é o nome? Do Homem-Aranha Tem o Deadpool Branco A Feiticeira A Guilhotina O Hulk O Carnificina Que eu ganhei... Onde é que eu ganhei o Carnificina? Eu ganhei no Insider Tem o Homem-Aranha O Hulk Buster Soldado Invernal Fanático Homem-de-Ferro Superior Visão Pantera Negra Rino Hawkeye Colossus Capitão América Raio Negro Abominável Magia Venom-Pook Que eu ganhei também no evento do Homem-Aranha O Homem-Formiga Magneto Que eu também não lembro como é que eu ganhei Mas ele é raro O Venom Que eu também ganhei No evento do... Do Homem-Aranha Viúva Ciclope Homem-de-Ferro É... Doutor Estranco Eu comprei ele por... R$19,90 R$9,90 R$9,90 E Wolverine E Ronan O Acusador Agora vamos para os 3 estrelas aqui 3 estrelas são mais daora Temos aqui O Mordo Motoqueiro Fantasma Gwynpool Vampira Hood Falcão Cable Tempestade Electra Noturno Carnificina Electro Homem-Aranha Karnak Que é o Milos Morales Esse aqui É... Mudar Hulk Groot Gambit Ultron Gamora Psyloc Magneto Demolidor Netflix Máquina de Brunha Ciclope Rocket Raccoon Hulk Vermelho Patriota O Fanático O Fanático Não O Colonático A Jane Foster O Hulk Homem de Ferro Superior Colosso Cavaleiro da Lua Drax Soldado Invernal Punho de Ferro Miss Marvel Magneto Viva Negra Passos Cruzados Hawkeye Star Lord Homem de Gelo Homem de Ferro Guerreiro Civil Capitão América Magia Dormamo Pantera Negra Padrão Doutor Estranho Pantera Negra Guerra Civil Joy Fixed Que é do Demônio Como vocês podem ver Homem-Aranha Também é do Demônio Homem-Aranha Simbionto Guém-Aranha Demolidor Clássico Luke Cage Capitão Abominável Justiceiro Fanático Venom Rino Homem-Formiga Tremor Fênix Arcanjo Howard Doutor Voodoo A gente vem no Thor E Feiticeiro Escarlate Esse aqui eu tô falando Mais rápido Porque ninguém liga Para os 3 estrelas Agora vamos para os 4 estrelas Que são já mais interessantes Para começar Nós temos o Loki Meu Loki 440 Noturno 440 Hyperion 440 Hulk 440 Joy Fiction 440 Capitão 440 Vou parar de falar 440 Que enjoa falar isso aí Homem-Aranha Homem de Ferro Soldado Capitão Cable Wolverine Pantera Negra Capitão América Visão No caso aqui eu tenho 15 440 Tem mais um que eu tô upando Que é o Rocket Temos Falcão Guilhotini Guerreiro Civil Electra Electro Gamora Ciclope Mulher Hulk Groot Fanático Miss Marvel Tremor Vampira Howard Venom Pool Magneto Fera Doutor Estranho Demolidor Clássico Hulk Miss Marvel Rino Ronan Ultron Que tá nível máximo 550 E o Rocket Que eu tô upando ainda Beleza? E vamos para os mais importantes Que é os que eu mais gosto Que são os 5 estrelas Nós temos a Capitã Capitã não vou upar Ainda pelo menos Magia eu vou upar Provavelmente logo O Rino vai ser meu Tá meu próximo da lista Pra upar E a Guilhotini Que é a minha delícia Então esses aqui São meus campeões Vou mostrar agora Meu inventário Pra vocês Eu sei que o pessoal O vídeo tá aparecendo Meio rápido Mas tem bastante coisa Pra mostrar Então tem que ser Meio rápido Senão o vídeo Fica muito comprido É Vou mostrar primeiro Que ninguém liga Pro catalisador padrão Todo mundo quer saber Do grau 4 Então grau 4 Eu tenho Um G4 padrão Um cósmico Dois Mutante Um Científico Dois Místico Dois De habilidade E dois Tecnológico Beleza Tô quase upando Uma boa parte Dos campeões Tô quase upando Um De habilidade Um mutante E um tecnológico De novo Místico ainda vai demorar Científico vai demorar Mas eu quero O pau rino E cósmico vai demorar Um pouco também Eu quero O pau aiped Beleza Esses aqui São os campeões De iso aqui Vocês não querem ver Mas eu vou passar aqui Rapidinho Nada demais De itens Aqui eu tenho Um refil Tenho aqui uns Bastante amplificador Gema Eu tenho de importante Gema despertar Tem uma de habilidade Que eu tenho Só porcaria Pra colocar gema Então não vou colocar em nenhum Tem umas pedras Características Meio loucas Aqui Tem uns Bagulho bugado Aqui né Que não é desse tipo Poção E reviver Eu tenho de quilo Ó cara Tudo bugado Esse bagulho É Poção em reviver Eu tenho bastantinha Até que Foi gastar tudo Nos reviver Aqui o João Lazarento Gastou tudo É Temos aqui Mais alguma Alguns núcleos Eu tô guardando aqui Pra colocar dispersão Nível 4 Mas Vai demorar Ainda um pouquinho Vamos ver Vamos ver o que mais tem Pra mostrar Aqui na minha conta Não tem mais muita coisa Inventário Já mostrei Calendário de login Padrão Ninguém quer saber Mas vou mostrar Já era pra mim Pera aí 1, 2, 3 Deixa eu ver se está certo 3, 6, 7, 8, 9, 10 É Um dia eu fiquei sem lugar Já era pra mim ter pegado Esse alfa aqui Beleza Dos 7 dias aqui Tô quase pegando Os 1k de fragmento Premium Vou mostrar agora Minha aliança Aqui pra vocês Como é que é É a Cavalote CVTT Pra quem quiser entrar aí Conversa com o O Lones Que é o líder E você já pode Sei lá Ver aí com eles requisitos E capaz de se entrar aí com nós Aqui nós vamos fazer 2M5 2M4 1M3 2 guerras por semana Avanço liberado E eventos não tem cobrança Aliança perfeita pra mim Pra Pra voltar a jogar Beleza O pessoal da aliança aqui Tem o Lones O FD FD Her Eu não sei como é que pronuncia O Mauro Girão O Gil Prebe Que lembrou do Gil da Esfirra O Adrianos O Chacan Que é o Elan 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 Agora eu acho que acertei O Elan que tá aí na Na ali comigo O Cabeção PM105 Cabeça de Gelo O Pai Bisol O Skrill Davis O Capitão Diego Que é o Diego Também conheci lá na FCPS FCPS Que era a aliança antiga Nossa O Vander O Vanderwals Bruno Marcel O Chadim93 Que é uma conta do Elan também O Lux O Mação1 Rogério Silva35 Cadu Doideira O Gabriel Que é o 080603 Felipe K Tiloska O Nike Lixo O Preto Que também é parceiro lá da FCPS O G.Fair O Brad Hammer O Arrowhead Red 2 O Vanderlei Killer O Adriano Chaves Que também era da FCPS O Fusbri E o Capitão Nascimento Junior Beleza? Então Essa aqui é a minha aliança Que eu estou Agora Futuramente eu vou fazer um vídeo Explicando de por que Eu não vou entrar nas alianças da galera Não vou entrar em alianças Semanalmente Não vou achar nenhuma fixa Vou achar uma fixa Quer dizer Eu vou O pessoal Mas isso aí é um vídeo Que eu vou explicar Outra hora Beleza? Então Essa aqui é a minha conta Conta do Nike Em Que dia que é hoje? Dia 20? 20 não 18 Dia 18 Do 8 de 2017 Eu acho que é 18 Não tenho certeza Então a minha conta está assim Para quem gosta desse tipo de vídeo Deixa o like aí Mas Se você não gosta Deixa o like também Que vai ter mais vídeos da hora Daqui a pouco E é isso aí pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou já sabe né Deixa o like E favorito se inscreve no canal Para mais vídeos como esse E é isso aí pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui